Música Pode me explicar isso aqui? Posso. Significa que o aluno gerou um milhão de milhas no programa Milhas do Zero. Isso tem algum valor? Sim, no mínimo 22 mil reais ou muitas viagens no ano. Mas qualquer pessoa pode ter acesso? Sim, é só fazer parte da próxima turma do Milhas do Zero. As inscrições estão abertas.